As Aparições de Maria Santíssima em Rite, Alemanha Em 11 de novembro de 1937, algumas meninas de Rite, entre 12 e 14 anos, Margarete Gransfer, Greta Gransfer, Anna Schuttle, Susana Bruns, Gretchen Jê e Suzy viram a aparição de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. O local da aparição é cerca de 35 metros ao norte da torre da igreja, embaixo de três árvores em torno da igreja, que foi construída em 1485. Estas árvores ficavam já dentro do cemitério paroquial de Rite. As crianças descreveram o fenômeno e seus relatos concordam com o seguinte. Nossa Senhora flutuava a cerca de um metro acima da terra. Abaixo dela havia uma nuvem azul claro. Os pés não eram visíveis. Em sua cabeça, ela usava uma coroa de ouro ricamente decorada, sem pedras preciosas. A sua forma era consistente, ou seja, ela aparecia em três dimensões e não como uma imagem transparente sem massa corporal. A Virgem Maria vinha com uma túnica branca, um cinto na cintura com uma corda de cerca de um centímetro de espessura. Em cima de sua cabeça, ela usava um véu opaco, a coroa parcialmente obscurecida por luz branca. O cabelo não era visível. O véu caía em algumas dobras para baixo verticalmente até a nuvem luminosa. As mangas do vestido eram largas e iam até o pulso. O véu não tinha decoração. As duas extremidades do véu caíam para baixo a cerca de 30 centímetros acima da nuvem. Na mão esquerda, que é obscurecida pela névoa luminosa, senta-se o menino Jesus. Ele tem um vestido branco, não decorado. Os pés estão nus. A manga do vestido dele chegava até o cotovelo. A cabeça dele estava descoberta. O cabelo do menino era loiro, um pouco acima, abaixo e cheio o suficiente para cobrir as orelhas. Em sua mão direita, o menino Jesus segurava uma bola de ouro que representava o mundo, a partir do qual se projeta uma cruz dourada. A bola, o globo e a cruz eram sem ornamentação. As crianças foram tomadas de estupefação quando ali viram a Virgem Maria com o menino Jesus pela primeira vez, pois brincavam alegremente naquela manhã fria de 11 de novembro de 1937. Surpreendidas pela misteriosa aparição, as crianças caíram em êxtase. A Virgem colocava a mão direita levemente no globo do mundo, de modo que o cruzamento entre o dedo médio e o anelar dela deixava alguns países do mundo visíveis. A idade da mãe do céu era de mais ou menos 19 anos e do menino Jesus, a criança luminosa em seus braços, de 1 a 2 anos de idade. Mãe e filho olharam para as crianças videntes. A aparição era de um brilho imenso, brilho de forma oval, que envolvia a figura de Nossa Senhora em uma largura de 30 a 40 centímetros. Assim, a mãe de Deus apareceu a partir desse momento até a 11 de março de 1940, a intervalos de tempo, às vezes curtos, às vezes longos, por mais de 100 dias. A expressão dela foi geralmente amigável, às vezes sorrindo, às vezes especialmente no começo de 1940, sério. Outras vezes, a Virgem estava tão triste que chegou mesmo a chorar. Com a oração devota, cantando, quando seus filhos faziam o sinal da cruz e quando na festa do nome de Maria disseram-lhe Parabenizamos a você pela sua festa. Então, foi sua aparição mais brilhante e alegre. No dia de finados de 1937 e 1938, ela apareceu feliz e na quinta-feira santa, apareceu sem o menino Jesus, com um semblante sério. Os primeiros gestos da Virgem começaram a partir de 11 a 13 de novembro de 1937. Depois, a Mãe de Deus começou a aparecer todos os dias, abençoava as crianças durante este tempo, como abençoa o sacerdote, sem nada dizer. Em 13 de novembro, ela apareceu com expressão muito séria. No dia seguinte, domingo, 14 de novembro de 1937, no início da manhã, como a notícia das aparições já havia se espalhado rapidamente, as crianças foram levadas, por força da autoridade secular, a Gestapo, ao médico do país e lar de idosos, Gotting, para um hospital psiquiátrico. Na estadia de várias semanas naquele hospício, as crianças mostraram-se saudáveis e calmas. As tentativas de influenciá-las sugestivamente para forjar laudos de comportamentos desviantes e loucos foram em vão. As crianças foram obrigadas a ir, então, na véspera de Natal, para uma estada de quatro semanas no hospital de Santa Maria, em Osneybrook, para, como dizia a Gestapo, se recuperarem da loucura. No final de janeiro de 1938, foram autorizadas a voltar para a RIDE. No hospital de Santa Maria, as crianças usavam quatro roupas idênticas, roupas de loucas, que foram recebidas por elas no hospital anterior. Ali, enquanto estavam no hospital de Santa Maria de Osneybrook, em sua remoção de RIDE, a Gestapo não tinha deixado tempo para levar-lhes peças de roupa para mudar, e os pais das crianças também se recusaram a levar para eles em Gottingen, uma vez que declararam a Gestapo. Quem trouxe as crianças para Gottingen deve dar as roupas para elas. As crianças pertencem a RIDE. Mais tarde, quando uma foto das quatro meninas principais foi publicada com as mesmas roupas, disseram algo depreciativo sobre esta uniformização. As crianças tinham fenômenos sobrenaturais durante a sua ausência de RIDE. Após o seu retorno, as crianças tinham permissão para visitar, como instruído pela Gestapo, somente a igreja e tomar o seu caminho ao longo do cemitério. Era estritamente proibido a elas irem visitar o local da aparição ao lado do cemitério. Nessa proibição, elas iam ao local, mas tarde da noite e as escondidas. As crianças tinham sido de fato ameaçadas pela Gestapo se tal coisa novamente fizessem, que elas seriam tiradas de RIDE, seriam presas e não iriam ver as suas casas nunca mais. Sob esta forte pressão, as crianças foram então, nos dias seguintes, as escondidas ao lugar da aparição e de modo reservado.